Música Boa noite gente, sou o Luiz Guilherme, representado de Marketing aqui na BlueSoft com o Wilson e atualmente estou estudando um curso para me tornar um Growth Hacker que ele é um profissional de Marketing orientado por resultados e números e hoje eu vou falar de uma das coisas que eu aprendi no curso que é sobre o funil pirata, que é o funil que os profissionais de Growth Marketing utilizam aqui é só um pouquinho do que a gente vai falar hoje então a gente vai falar sobre o criador do funil pirata, o que é esse funil pirata os cinco estágios do funil, quais são as principais métricas que a gente precisa avaliar quando utilizamos o funil pirata e também algumas referências em Growth Hacking que eu sigo no LinkedIn que eu tenho para mim como grandes profissionais, que eu uso como inspiração então vamos falar aqui um pouquinho sobre o criador do funil pirata então o funil pirata ele foi criado pelo Dave McClure o Dave McClure ele apresentou esse termo para o mercado em 2007 então ele fez isso durante uma apresentação sobre algumas aceleradoras de startups então ele é um dos fundadores de uma das maiores aceleradoras de startups do Vale do Silício que é a 500 Startups então ele foi o criador desse termo do funil pirata então vamos lá, o que é o funil pirata? coloquei aqui o gatinho pirata para representar a gente então agora que a gente já conhece sobre o criador do funil pirata eu passei bem rapidinho para a gente entender mais só sobre como que criou esse termo então vamos falar um pouco sobre esse funil de vendas então segundo o próprio Dave McClure o funil pirata ele é representado pelas métricas que determinam os 5 estágios ideais de um funil de vendas visando assim para alcançar o melhor retorno sobre o investimento então ele é chamado de funil pirata porque o seu som se assemelha a uma onomatopeia feita pelos piratas em toda a cultura pop que é o arrrr então vamos conhecer agora quais são os estágios desse funil quais são os 5 estágios do funil pirata então como ele funciona? ele funciona com a aquisição, a ativação, a retenção, a receita e a referência então é A-A-R-R-R que faz o arrrr então na aquisição a gente utiliza técnicas para atrair novos usuários e aí assim que a gente consegue atrair esses usuários a gente passa ele para a ativação que é quando o usuário começou a consumir o nosso produto então a gente tem que usar sempre técnicas, conteúdos fantásticos para ele frequentar sempre o nosso site para ele ver a gente como se a gente fosse uma referência mesmo no assunto então a partir da retenção é que a gente isso aqui eu estou explicando no formato de um site mas o funil ele consegue mudar caso a gente trabalhe com o SaaS um software as a service que aí ele inverte da retenção para a receita porque num SaaS a receita vem primeiro e depois a gente trabalha com a retenção do usuário então a gente falou da retenção então agora sobre a receita ele é toda a venda que a gente tem todo mês então de todos os nossos clientes todos eles juntos ele dá a nossa receita e a referência que é um dos mais importantes que é quando os nossos clientes eles indicam para os amigos dele algo que é feito espontaneamente então ou seja esse funil de vendas ele abrange desde a atração até o pós-venda ele foca sempre na retenção do cliente e no cenário ideal na indicação por ele gostar muito do seu produto ou solução então esses são os 5 estágios do funil pirata agora eu vou falar um pouquinho sobre as principais métricas que a gente precisa avaliar quando trabalhamos com um funil pirata quando a gente trabalha por exemplo com a aquisição as métricas macro que a gente possui são as visitas e as menções e as métricas micro que são as menores que a gente precisa analisar melhor que é o custo por clique e o custo por aquisição então o que a gente pode fazer para melhorar nossas métricas macro e consequentemente nossas métricas micro a gente precisa sempre testar novos canais para ver quais que eles possuem o menor custo e aí isso é um teste contínuo sempre que a gente alcança por exemplo um canal eu gasto 10 e o outro eu gasto 5 eu vou otimizando esse outro canal que eu gasto 5 eu deixo de trabalhar com o 10 ou então invisto menos no 10 para encontrar um outro canal que por exemplo eu gasto 4 então é algo que é contínuo e na ativação as nossas métricas macro elas são os cadastros os trials ou então os envolvimentos no nosso site no nosso software e as métricas micro são os primeiros envolvimentos que tem inscrição para newsletter pedidos de trial o que a gente faz nessa etapa para melhorar nossos resultados isso é que a gente tem que testar nossas comunicações vendo qual que se encaixa melhor com a nossa persona então a gente testa sempre para ver quais que engajam melhor o nosso consumidor agora na parte de retenção do funil as métricas macro elas vão desde o tempo até a última visita até a frequência de visita de um usuário no nosso site ou então a gente consegue ver por exemplo falando de um software o tempo de uso desse usuário no nosso site ou quanto que ele usa se ele usa totalmente o nosso software se ele usa 50% então as métricas micro na retenção também a quantidade de usuários ativos por mês por semana ou até então a quantidade de churn que são os clientes que desejam cancelar o nosso software o que a gente faz nessa etapa para melhorar a nossa retenção a gente testa sempre novas estratégias para reter o nosso cliente e a gente também trabalha muito em conjunto com a área de customer success que é muito importante nessa parte de retenção agora falando sobre a receita como eu falei anteriormente ela é o total de vendas do mês que é o nosso gross merchandise in value então além do total de vendas o que vem abaixo do total de vendas é a porcentagem de conversão o ticket médio o tempo de vida do cliente que são todas as métricas que estão relacionadas ao total de vendas então se eu consigo aumentar por exemplo essas métricas micro o meu total de vendas ele vai estar sempre em crescimento e aí o que a gente a gente faz para melhorar essas métricas micro e consequentemente a métrica macro que é o total de vendas a gente cria sempre a gente pode criar sempre testes para melhorar a conversão a gente cria novas ações para aumentar o tempo de vida do cliente utilizando nosso site nossa solução e por último sobre o último estágio do funil que é a recomendação a gente mede a nossa quantidade a nossa recomendação pela quantidade de convites enviados pelos consumidores para os seus amigos um exemplo de uma empresa que fez muito bem isso foi o Dropbox com o Member Get Member que foi o que fez eles crescerem muito rápido em pouco tempo né então essa é uma das métricas macro além do compartilhamento contém de redes sociais e dos reviews positivos no nosso site ou então em sites de parceiros isso a gente vê muito por exemplo no iFood que trabalha muito com a parte dos reviews positivos a Amazon a Amazon é interessante que eles trabalham por exemplo com unboxing em vídeo os próprios clientes eles colocam eles fazem o vídeo fazendo unboxing que é para mostrar para outros consumidores que estão com algumas dúvidas sobre o que vem dentro da caixa como é o produto então esse é o último estágio é o melhor estágio né então o que a gente pode fazer sempre também primeiro olhar para aumentar essa etapa é criar novas ações para diminuir o tempo de indicação desses clientes então a gente está sempre incentivando o nosso cliente a falar sobre a nossa empresa sobre o nosso produto sobre o nosso software e agora para acabar encerrando um pouco sobre o funil pirata vou falar sobre as minhas referências de growth hacking que eu sigo no LinkedIn que eu fico sempre me atualizando por eles a primeira é o Brian Jean que ele é o fundador do Backlink que ele é referência em SEO e link building que é uma tática para crescimento orgânico então ele é um dos melhores profissionais que eu conheço a segunda é o Neil Patel que é um dos principais nomes do marketing digital no mundo então ele ele também tem um site totalmente em português do Brasil o que é bem bem difícil visto que ele é americano e ele possui uma das melhores ferramentas gratuitas para análise de site que é o Ubersuggest e o último é o Sean Ellis que ele foi o precursor do Growth Marketing e foi o criador do termo em 2010 então ele por exemplo ele foi um dos que ajudou o Dropbox a crescer tanto né e foi isso gente muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto